Onde achou? Uma tonelada de maconha, dentro de uma casa. Aí fizemos aquela extração da maconha da casa até o blindado. Os selos no radinho, mano. Manda aí, cumpade. Não vai sair. Não vão sair, meu irmão. Aí o Gratival ligou, né? Ligou, pô, não. Ligou, falou, pô, irmão, os caras fecharam aqui, botaram o trilho, tô precisando de ajuda aqui pra arrancar esse trilho aí. Só que eu tava, não tava equipado. Pô, quando eu vi o sufoco, eu vi de calçadinhas, camisa, tava na P2, pum, peguei o colete, joguei no corpo, peguei pistola, fuzil, peguei minha mochila e cheguei no pátio. Entramos na viatura, porra, conseguimos ganhar. Dessa galera toda, só conseguiu passar três, filho. E eu vim, tava fazendo a ponta, e eu vim, entrei pra uma padaria. Me abriguei dentro da padaria. Só que quando o cara me viu de paisano, achou que eu era vagabundo. Achou que eu era vagabundo. Porra, eu falei, meu irmão, o cara tá pensando que eu sou band. Porra, meu irmão, quando eu vi o cara metendo a mão no trilho pra colocar o incendiêneo, meu filho. Porra, larguei o bambu neles, meu irmão. Sacudi. O maluco foi baleado na perna. Aí vocês desceram, foi? Os desceram, a gente conseguiu sair. Porra, fizeram uma apreensão de uma tonelada. Foi uma tonelada, foi uma apreensão de maconha.